Bom, seguinte rapaziada, sejam bem-vindos a tão aguardada série aqui no canal. Depois de ter terminado The Legend of Zelda Breath of the Ildy, chegou o momento de a gente jogar o Zelda Tears of the Kingdom. Vamos começar um novo jogo aqui e curtir cada segundo desse game, manos. Lembrando que eu tô jogando no Switch Pro e tá legendado, né? Em português brasileiro. Mas é uma beta ainda. A legenda ainda vai melhorar mais ainda, manos. Lágrimas do reino. Mas... 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 This strange gloom keeps getting thicker. Bom, esse jogo se passa Logo em seguida do Zelda Breath of the Isles, né? Com um passar de alguns anos Tudo indica A gente tá abaixo do castelo de Hyrule Explorando com a Princesa Zelda Pra lá não dá pra voltar Vamos tá continuando aqui então Tô jogando em 4K 30 FPS Mas eu vou postar a série em 1440p A 60 mesmo, ok? Vamos falar com ela Nós não sabemos o que espera abaixo Então nós precisamos estar prontos para qualquer coisa Mas eu sei que eu vou estar bem com você, Link Vamos solucionar esse mistério Vamos lá então Nossa, como eu tava ansioso pra começar a fazer essa série no canal, manos Eu tô gravando esse vídeo No mês de lançamento do jogo Tá Eu ainda não zerei ele Mas tô jogando em live Pra conhecer tudo e trazer uma série adequada pra vocês No estilo do Da série que a gente fez no Breath of the Isles, né, mano? Então eu aguardo Né? O apoio de vocês Espero o apoio de vocês, manos Porque o Breath of the Isles foi um jogo muito importante pra mim Link A espada mestra Deve estar sentindo alguma coisa Eu sabia que tínhamos motivos para preocupações Desde o fim da calamidade O castelo caiu em desuso Mas eu nunca poderia ter imaginado nada Como se esses túneis Estivessem escondidos aqui Devemos ter cuidado ao nos aprofundarmos Espada giratória E aí, mano? A Master Sword toda brilhosa Vamos lá com ela Nunca imaginei que tudo isso fosse profundo Sobre o castelo de Hyrule Olha a escuridão que tá isso, né, rapaziada? Vamos examinar Link, olha aqui Estas são ruínas De uma antiga civilização Espere Algo está escrito aqui Talvez essas ruínas são Da Zonai? Olha os ovinhos Zonai aí, ó Quando eu era criança Perguntei ao meu pai Se havia alguma coisa Abaixo do castelo Ele me disse que havia Embora vendo por nós Mesmos Ou até discutir o assunto Era proibido Ninguém em nossa família Sabia de nada mais do que isso Olha, tirando foto aí, ó Vamos falar de novo com ela Essas esculturas Da pictura e da foto, né Muito ainda é desconhecido Sobre eles Vamos acompanhar a princesa, então Cara, comigo eu tava ansioso Pra começar a gravar A série, né, mano? Eu amo fazer live também Tá sendo uma experiência muito boa Fazendo umas lives Aqui no canal Mas assim Gravar uma gameplay Se dedicando ao máximo A ela é muito bom, mano É assim que os Zonai se parecem? Eles parecem tão diferentes de nós E orelhas tão Tão grandes A orelha é chifre Isso aí, senhora Como surgiram as ruínas De uma civilização No céu Como que é? Como surgiram as ruínas De uma civilização No céu Acaba aqui embaixo do castelo É que tá Meio fora de contexto Então eu diria Que seria o quê? Como surgiram Umas ruínas De civilização No céu E acabaram aqui embaixo Do castelo, né? Como que elas Viviam no céu E estão aqui embaixo do castelo É isso que ela quis dizer Parece que o caminho A frente É ainda mais profundo Vamos continuar, Link Eu não sei se seria Uma boa ideia, né? A mãe é doidinha Não tem medo não, mano As ruínas Que estamos Vendo aqui embaixo Tenho certeza Que tudo isso Deve ser Da civilização Zonai Tá Eu desço na frente Então Porque eu sou muito louco Minha espada Tá maluca Brilhando Brilhando Na loucura Aqui, né? Smoguerço Vem Tá de sacanagem, né? Eram só morceguinhos Look at these murals As histórias de casas da família royal incluem histórias de uma grande guerra que lutou há muito tempo. Foi um conflito entre as tribunais e alguém que apenas se referiu como o Dêmon King. É possível? Estes murales representam a mesma legenda? Isto é parecido com as statues que vimos antes, um Zonai. E essas figuras parecem como Hylianos. Esta impressão significa que os Zonai desceram do céu. Estes murales dizem que os meus ancestores, os primeiros da família de Hyrule, eram criados de uma união com os deuses que descartaram do céu. Estes murales dizem uma história parecida parecida. E se eles são certos, então os deuses mencionaram foram os Zonai. Eles devem ter construído uma relação com os Hylianos daquela época, trabalhando juntos para estabelecer... A grandeza da Hyrule! A grandeza do céu de Hyrule! A grandeza do céu... Parece que ele está procurando algo de poder incrível de um jovem da cidade. A grandeza do céu... Parece que ele está procurando algo incrível de poder de um jovem jovem. A grandeza do céu... E uma grandeza do céu contra ele. Se a criatura deputada aqui realmente representa o reino da Hyrule, então... Incrível! Este mural deve ser o grande guerra que registrou na história de Rural. Este é o guerra de proteção. E os eventos que levaram a isso. Link! Este é um grande descubro! Desculpa! Tudo bem, então. Agora, para usar esta invenção de Puras. Estou feliz de que não deixei por trás. É tão fácil de gravar. Você aponta e clica. Parece que os restos dos murales estão obscuros. Olha os poderes do Sheik aí, né? A bombinha para quebrar essas pedras. Para a gente ver o que tem atrás aí. Apenas o que é este lugar. Talvez vamos encontrar mais respostas em frente. Link! Vamos continuar indo mais profundo. Positivo ali. A Zelda, no caso. Diferente do Sheik, mano. Algo que a Pura inventou. Olha aí os murais. Olha com um pouquinho mais de detalhe, né mano? Já que a gente... Está fazendo uma série agora. Eu até cheguei a gravar o início de gameplay no dia do lançamento. Mas eu não dei tanta atenção a esses detalhes aqui. Deixei mais para quando fosse o momento certo de gravar a série aqui para vocês. Vamos falar com ela. Mal posso dizer o quanto estou animada. Os murais aqui embaixo, suas imagens, apoiam muito do que os historiadores escreveram sobre. As legendas aqui meio que foi uma tradução feita pelo Google Tradutor. Então tem muita coisa fora de contexto, guys. Algumas coisas vai meio que bugar a mente quando eu estiver lendo, né? Não vai fazer tanto sentido. Mas eles já estão revisando. E acredito que até o final dessa série vai estar tudo perfeito. Até lá a gente vai se virar com o que tem, né? Isso aqui é muito melhor do que nada, né? Já que a Nintendo... Não está nem aí para a gente. Só caminhar aqui de boa. E essa trilha sonora rolando de fundo, hein? Que coisa... Fantástica, né, mano? Como toda trilha sonora de Zelda. Essa aqui está maravilhosa. Só de pensar que dois anos depois que eu fiz a série do Breath of the Wild, eu estou podendo começar a sequência dele. Estou mega ansioso, rapaziada. E olha esse visual aqui. Olha isso, mano. O que é isso? Travadinha comum do Switch Pro, né? Essa cena é bizarra, guys Isso aqui ficou meio assustador Pra um da Last of Zelda, né, mano? Link! Was that the sword that seals the darkness? A blade that shatters so easily against my power Cannot save you from me? Zelda... You... Who carries that fragile sword? A Link... Rauru placed his faith in you And that was all you could do How do you... Know our names? Let's so help my teammates As you can see I'm in the coffin We have to go The finish line I'm in the coffin Não, 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 não! Não, não, não... Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ah, Link! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não! Não, não, não! Não, não! que a gente teve que fazer uns uns rolos aí pra né, entrar em Gerudo. Ah, esse jogo, guys. Eu vou até tirar a câmera, tá? Olha o dragão passando no fundo, mano. A Nintendo já joga tudo isso no peito da gente, né, mano? Muito, muito foda, mano. Simplesmente incrível. Essas vitórias regem, né, pra não ter risco de morrer afogado. Início de gameplay do dia do lançamento, aqui no Switch Pro, ainda tava com alguns glitz nas nuvens. Vocês podem ver que foi tudo corrigido. Ó, mano, aquilo lá é maravilhoso, né, mano? Galho de árvore. Galho de árvore. maçãzinhas. Um inimigo à frente. Maçãzinhas. Eita! Já começou assim, vamos gastar Master Sword nele. Começou assim, então toma. Master Sword esgotou energia. Vamos gastar essas peças que são de altíssima importância nesse jogo, né? E como sempre, em todo, praticamente quase toda série, tá passando um carro vendendo ovo na rua de trás, aqui. Eu acho que no meu microfone não vai captar, mas... Tá passando, ó. Estaca de madeira. Sepo de madeira. Teria um coroque aqui. As árvores aqui sempre escondem algo, né? Esse objetivo tá aqui na frente. Dragãozão lá atrás. Muito lindo. Não temos nada aqui. Na verdade, temos cogumelos. Vamos conversar aqui. Robôzinho que parece a ímpar, né, mano? Link, eu esperei por você. Princesa Zelda deixou algo para você sobre... Sob meus cuidados. Vou entregar o tablet aí das casas Bahia que parece um Nintendo Switch que agora se chama por A-Pad. Não é mais o Sheikah Slate. Foi modificado, pelo jeito. Disseram-me que é uma ferramenta inestimável que fornecerá a você orientação. Por A-Pad, um dispositivo premiado da Princesa Zelda possui uma variedade de recursos que são essenciais para a aventura. recebida a Princesa Zelda. Eu agora passei para você. Meus registros indicam que a Princesa Zelda está esperando no local marcado em seu mapa. Minha mensagem foi entregue. Foi entregue. Onde estou? Estamos no Jardim do Tempo. O Templo do Tempo é visível daqui. Foi usado no passado distante. Muitos ritos e cerimônias do reino eram realizados lá. Mas não mais. Agora é um lugar solitário. Ninguém visita. Encontre a Princesa Zelda. Encontre a Princesa Zelda. Encontre a Princesa Zelda. Olá, você parece ser novo aqui. Você pretende usar isso como uma arma? Contra os... Solders Constructis. Construção de soldados. São aqueles de nós que receberam ordens estritas para proteger esta terra. Os Onai que nos criaram. Os direcionaram para que elimine invasores. Eles irão considerá-lo um invasor. Você deve tratá-los como uma ameaça séria. Permita-me oferecer conselhos não solicitados. É crucial manter uma distância adequada e mirar seus oponentes. Balançar um arco... Não, balançar um arco onde ele arca, mano? Balançar ao acaso não produzirá resultados. Você pode praticar mira em mim se quiser. Mas, por favor, não ataque de verdade. Assim, né? Calma, tá com medo. Não precisa ficar com medo, não, Champs. Ah, esse jogo, mano. Olha isso. Dá vontade de explorar cada cantinho, né? Mas precisamos chegar até ali. Vamos só abrir o Sheikah. Já dá para a gente marcar se a gente quiser. Eu já vou marcar algumas... Aquela ali nem precisa, tá ligado? Mas eu vou marcar outras. Que a gente vai precisar ir mais para frente. Que são as shrines desse jogo. E já vai ser explicada... Logo ali na frente, mano. Deixa eu deixar marcadinha já, porque daí, né... Vamos pular. Uhul! Tá pegando sapo para fazer elixir de... É... Velocidade. Tem que lembrar como é que faz, né? Faz dois anos que eu não jogo Breath of the Ildy mesmo. E só uns testes aí de desempenho no canal. Ok. Olha essa névoa que está aqui, hein. Algum inimigo aqui? Ok. Nossa, não morreu. Tá, deixa para lá então. Hum. A física desse jogo é maravilhosa, né mano? O que eu mais... O que eu mais admiro nesse jogo... Além de toda a gameplay fantástica... É a física. E temos um baúzinho ali que não podemos alcançar no momento. Mas... Que eu já vou deixar registrado aqui. O que é outro? O que é outro? O que é outro? Estou um dano ainda, mano. Estou um dano ainda, mano. Pegar essas coisinhas aqui, né? Que a gente vai utilizar mais para frente. Ok. Maçãzinha sempre bem-vinda. Essa aqui dá a dica de deixar perto do fogo ali para cozinhar um negócio, né? Mais ou menos isso. Algumas dicas aqui que eu meio que vou pular, tá, rapaziada? Acho que não tem necessidade não de ficar... Lembro o que ela vai falar aqui agora, no caso. Eu acei isso, mas se quiser, é seu. Vamos só colocar obrigado, só. Aqui ela fala mais ou menos o que a gente já sabe no Breath, né, mano? Agora, se você for um jogador novo, eu aconselho que leia. Vamos lá. Olha o dragão, mano. Esse jogo é maravilhoso. Esse jogo é incrível, mano. Calma, calma. Vamos dar uma descansadinha. Pega o escudo. E pega a espada dele, né, mano? E vamos a um ponto de encontro. Essa porta vai abrir apenas para aqueles com o suficiente poder. Ele tá usando o braço que era dele, né? Rauru. O cara mencionado lá pelo rei demônio, né? É só. Me desculpe. Me desculpe por aparecer com você assim. Desculpe, portanto não tenho mais uma forma física. No outro caso, essa arma deveria permitir que o abro esse porta. Parece que os perigos têm perdido o poder de fazer. Você pode ser capaz de recuperá-lo, mas você precisa entrar em um lugar cheio de luz sagrada. Claro, por que não visitar as escritas nesta ilha? As escritas. Sim, eu tenho certeza que elas são a chave. Mas isso vai ficar para o episódio 2, rapaziada. Agradeço de coração quem chegou até aqui, comento o que vocês acharam e já agradeço demais o feedback de vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram na série de Zelda Breath of the Wild e já agradeço o apoio que vocês vão me dar nessa série aqui também. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Beleza? Tchau, até o próximo vídeo.